A imagem mostra o momento em que a motocicleta estava sendo consumida pelas chamas. Nesta outra, mostra o que sobrou da moto após o incêndio, que teria começado enquanto o motociclista estava trafegando pelo cruzamento das ruas Lá de Islão Moróvis com a Leodegário Gomes Patriota, no Jardim São Jorge, em Paranavaí. O copo de bombeiros chegou rápido ao local, porém, a moto ficou totalmente destruída. De acordo com informações do proprietário da motocicleta, ele teria saído de uma fazenda e estava vindo até a cidade, quando, neste cruzamento, a moto começou a pegar fogo. Ele, imediatamente, ao perceber as chamas, acabou pulando da motocicleta e acionou imediatamente o corpo de bombeiros, que veio até o local e conseguiu controlar as chamas. Apesar dos danos materiais, o motociclista não ficou ferido. É, exatamente, né? Hoje pela manhã fomos chamados para atender o incêndio de motocicleta, né? Foi deslocado o nosso caminhão de incêndio para atender essa ocorrência. Chegando no local, ela já estava tomada pelas chamas, né? Então, foi combatido o incêndio, foi um incêndio rápido, né? Então, combatido o incêndio e orientado ao proprietário, né? Que realmente tomasse as devidas providências para recolher a motocicleta. Nesses casos, é necessário também que o motociclista, ele tenha um cuidado quanto à manutenção do seu veículo também, né? É, o motorista tem que tomar cuidado com as manutenções preventivas, né? A gente não sabe exatamente o que desencadeou esse incêndio, mas a manutenção preventiva, tanto em motocicletas quanto em veículos, pode inibir esse tipo de incêndio, né? E ajuda realmente o corpo de bombeiros a executar melhor o seu serviço. Nesse caso, como não é um veículo que tem ali um extintor, né? O que ele fez foi certo. Acabou deixando, abandonando a motocicleta e saindo de perto e deixando o bombeiro fazer o serviço, né? É, exatamente, né? Por se tratar de uma motocicleta, não tem muito o que fazer quando começa a pegar fogo, né? É realmente se afastar e pode ser perigoso, por causa que o tanque de combustível tem ali, né? Líquido inflamável. Então, ele fez o correto, se afastou, chamou o corpo de bombeiros, rapidamente chegamos e combatemos o incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.